no vídeo de hoje só pode chutar quem acertar a música eu vou falar falar quem falar primeiro a música que tem essa palavra chuta quem fizer cinco gols primeiro ganha primeira palavra palavra endereço rua jordânia é esse seu endereço calma tem uma música mesmo zê endereço é um pagode eu não sei não não sei o endereço de rios e tiktok eu já larguei o povo já possível endereço não sei não ninguém sabe deixa eu cantar eu anotei o seu nome nossa e é endereço grandão assim como ninguém acertou eles vão tirar joaquim pão e vão ver quem vai fazer o jogo joaquim pô que é isso que já cheguei deu a próxima palavra aeroporto aeroporto já sei é seu piloto é o seu piloto amoroso é essa mandia é essa é essa o ganho vai colocar a mão que golaço que golaço que golaço a bola pegou 500 vezes o travessão o oi gol no aeroporto próxima lábia 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 não eu vou tentar tá 1 a 0 pra mim né lábia não é difícil mano é essa lábia a joaquim pô vai comenta aí se você souber joaquim pô e vamos olha o 2 a 0 olha o 2 a 0 caiu na minha lábia e já era e golaço próxima mandinha cabeça 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 a ombro joelipé tem que ser a música que ela pensou qualquer música qualquer música a essa então tem a cabeça do joelipé tem nossa que pecado pegou na cabeça do travessão meu deus do céu tá vendo são fuzil no calma eu sei eu sei eu sei a coisa que essa janela com o fuzil eu 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 não sei nenhuma mano a famosinha do famosinha do do instagram a palavra carta carta gitaroo a família fica cantando isso dia todo E essa é a gola, o primeiro chute do Gui, vamo! Caraca, é mesmo, essa música tá em alta, né? Tá em alta, tá em alta. Vai ver, nossa. Tá bom, tá bom, tá 2x1, tô ganhando aí. Próxima palavra, veneno. Menina veneno! Foi ele mesmo aqui. Agora, mano, tem que batar esse jogo. Vambora, rapaziada, vem comigo, vem! Nossa! Vamo falar pra você, viu? Um fuzil saiu, mas o goleirão pegou, tá? Caraca, e foi um chute no veneno, né? Próxima palavra, preferida. A minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. Mas não é mais. A minha notificação. Você ajudou ele, ele não tava nem lembrando. Não lembrava. Foi, mas não é mais. Aquele golaço do meu... Já não foi preferido, né? Ai, que raiva! Drone. Nossa, drone? Tem, eu sei que tem. Drone? Drone. Música com drone? Nossa, mano. Drone é opa aí, mano. Caraca, música que tem a palavra drone? Nossa, mano, nossa, nossa ideia. Joaquim Po, vambora. Vai. Joaquim Po, Joaquim Po. Ah, mano. Vamo! Que visão! Tô contigo, pai! Meu Deus do céu! Que que isso? Ô, Grace, ó, coloca aí a música com drone aí pra esse gol. Isso? Vai, vai, vai. Meu Deus do céu! Que que... Próxima palavra... Sorriso. Eu viajei no seu sorriso. Só você não sabe. Vem, vem, vem. 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 Com isso eu acho que eu já tô perdido, né? É, eu acho que já tá 4x2, né? Tipo assim... Próxima palavra... Mesa. Tem. Tô numa mesa com quatro cadeiras... Ah, de verdade, de verdade. Nossa, mano. Ele pegou uma facilidade que eu... Nossa... É, mano, ele faz o que parece que nós é um bosta, né? Próxima palavra, amor. Nossa, essa é o que mais tem. Amor, por favor, não se luta. Essa é de velhos, é. Caraca, como é que eu sei poder que ele empatar? Vai, vai, para. Eu sou sua mulher e você é o meu homem. Ah, agora tem que falar outra. Quanta três? Quanta três? Não, eu fiz dois já, né? Vai ser o terceiro. Tá, vou falar uma próxima aqui. Quanta três. Então, agora para desempatar? Pode desempatar. Não, não. Quanta três pra mim, que se eu fizer, acabou. Ah, tá. Palavra sonho. Sonho. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Pode guir. Tão grandes que não matem. O Belgui vai empatar, mano. Eu empatei! Vamos! Ai, meu sonho está indo por água abaixo. Não, Vini. Concentra, cara. Quem fizer ganha, pai. Quem fizer ganha, Gui. Quem fizer ganha. Próxima palavra. Relógio. Vamos mudar, vamos mudar. Tempo. Tempo, 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 tempo. Que música é essa? Maregadu. Existe? Existe, o Zé da novela. Ele vai errar. Se eu fizer, eu ganho o jogo, mano. Ei, irmão. Tem a cola, pai. Nossa. Isso é os sonhos. Isso é o tempo. Revivendo. Isso é o tempo. Isso é o tempo pra mim ganhar, né? Próxima. Gatinha. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero... Mas é música, né? É música, não é? Música, música, né? A crítica já do vídeo, não vi. Cabo! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gustavo Lima e você... Não é? Mas é dessa época. Nessa época aí. Só pra quem tem mais de 20 anos aí vai lembrar dessa música. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. E é isso, mano. Vamos rumo a um milhão de inscritos. Eu conto com vocês. E até mais. Comenta aí as palavras que a gente não soube. As músicas aí pra gente lembrar. Música Praia! Tá bonita! Vai, vai, para! Eu sou sua mulher., você é o meu homem! O Gle Fashion vai colocar, hein, knotsca turismos. Que golaço! Que golaço! Que golaço! A bola pegou 500 vezes o travessão! Que coragem foi no banheiro da cruz Porque eu sei, sei, se precisar Eu quero assistir o braço, que é o monstro! Dá pro abrir, ele é mau Mas quando chega no Pará Você sentou bem, você é bom falar